Olá novamente, para finalizarmos o nosso curso, o nosso último exemplo, ele apresenta uma lista encadeada usando registros e ponteiros. O que é uma lista encadeada? Uma lista encadeada é uma estrutura em que um elemento sabe onde está o próximo. Então, vocês já viram vetores até o momento. O que acontece num vetor se você quiser aumentar o número de elementos do vetor? Complicado, né? Você precisa copiar todo mundo para uma outra estrutura. Com uma lista isso não é necessário, uma lista permite facilmente adicionar elementos. Porque já que o elemento apenas sabe onde está o próximo, você vai adicionando elementos, informando, o próximo está ali, o próximo está ali, e você tem uma estrutura encadeada em que um elemento sabe onde está o próximo. Então, cada célula de uma lista contém um dado e o endereço da célula seguinte. Essas células geralmente são chamadas de nós. Vamos ver uma pequena implementação de uma lista? Uma observação é que nós não iremos implementar todos os recursos da lista, mas aqueles que são mais básicos e essenciais, uma vez que implementar ela totalmente exige um pouco mais de conhecimento. Nós vamos implementar métodos para inserir no início da lista, inserir no fim, remover todos os elementos, buscar um elemento e imprimi-la. Ficará a cargo de você verificar como que, por exemplo, poderia ser inserido um elemento numa posição qualquer e o processo de remoção de um dado elemento, seja no início, seja no fim, seja numa posição qualquer da lista. Vamos ao código? Então, a minha lista é composta de nós, cada nó contém um dado. Esse dado poderia ser de qualquer tipo, eu estou aqui fazendo uma lista de inteiros e ela contém o ponteiro do próximo. Um método inicializa nesse nó que recebe um inteiro, atribui esse inteiro ao dado e o próximo é nulo. Ou seja, todo nó é inicializado indicando que não tem um próximo. Bom, isso é um nó. E a minha lista? Minha lista contém um ponteiro para o primeiro. E algumas vezes, isso é comum na maioria das implementações, mas não é um item obrigatório, ela pode também ter um item, um ponteiro para seu último elemento. Também não é obrigatório, mas ela tem um ponteiro, ela tem um ponteiro não, um campo para indicar o número de elementos. A inicialização da lista é muito simples. O primeiro elemento é nulo, o último é nulo, o tamanho é zero. Ela está vazia se o primeiro for nulo. Poderia também dizer que está vazia se o último for nulo ou se o tamanho for zero. Bom, antes de remover, vamos inserir. Como é que eu insiro um nó na lista? Vamos inserir no fim. Bom, primeiro eu crio esse nó e inicializo ele. Ok. Se essa lista estiver vazia, significa que eu estou inserindo o primeiro e o último nó. Se não, como eu estou inserindo no fim, eu vou lá no último e adiciono esse nó após esse último. Então o próximo do último, que deveria estar apontando para nulo, vai agora apontar para esse novo nó. E quem que vai se transformar no último? Justamente o novo nó. Lembre, aqui são apenas ponteiros. Então eu estou apontando para o último, do último agora eu vou apontar para o novo. E o novo vai ser o último. Esse nó aqui continua. Como eu inseri um elemento, incremento. A inserção no início é bastante similar. Temos aquele processo básico de criar o nó e inserir o primeiro elemento, caso não tenha ninguém. E agora eu estou inserindo no início. Eu criei o novo, eu tenho aqui o primeiro. O próximo desse novo vai ser o primeiro da lista. E esse novo vai passar a ser o primeiro. Beleza? Se eu quiser remover todo mundo, terminei de usar a lista, eu crio um ponteiro auxiliar para o primeiro. E enquanto esse auxiliar não for nulo, temp recebe o endereço de auxiliar, o valor de auxiliar. E auxiliar pula para o próximo. Para quê? Para eu poder remover o nó. Note que eu não poderia dar um delete no aux, porque o aux teria que acessar o aux próximo. Então eu perderia essa referência. Então por isso eu usei um ponteiro temporário aqui. Justamente para poder fazer a deleção. Mas percebam que isto aqui, o que que vai fazer? Enquanto o aux não for nulo, aux passa para o próximo. Para o próximo, para o próximo, até que chega no último elemento da lista. Bom, o método de procura vai usar essa ideia. Eu tenho um ponteiro para o primeiro. Então, enquanto esse ponteiro não for nulo e eu não encontrei o valor que eu estou procurando, o aux pula para o próximo. E eu vou incrementando a posição para indicar em que posição está o elemento que eu estou procurando. Se o aux for nulo, a posição dele é menos 1 para indicar que não está na lista. Retorna essa posição. A impressão, eu simplesmente auxiliar a ponta para o primeiro. E enquanto ele não for nulo, imprimo o dado e pulo para o próximo. Então, o ponteiro vai receber um endereço do próximo do ponteiro atual. Então, ele vai mudando. O nó continua, mas o ponteiro aux vai percorrendo a lista, imprimindo. Minha função principal aqui, crio uma lista e a inicializa. Pega alguns valores, insere no fim e imprime. Pega mais alguns valores, insere no início e imprime. Procuramos três valores específicos aqui. E por fim, removemos todos os elementos. Vamos ver em execução. Quantos valores, vamos pôr cinco elementos no final. Então, ele foi inserindo no fim. Inseriu um, inseriu dois, o três, o quatro, o cinco. Vamos pôr mais cinco elementos no início. Percebam, ele inseriu o seis no início, depois o sete no início, o oito, o nove e o dez. Nós estávamos aqui procurando por zero, cinquenta e doze. Não estão nessa lista. Então, menos um não foram encontrados. Vamos fazer um outro exemplo. Então, agora, ele achou o cinquenta na posição cinco. Zero, um, dois, três. Três. Aliás, o zero na posição cinco e o cinquenta na posição quatro. Então, zero, um, dois, três, quatro. Cinquenta na posição quatro. Zero na posição cinco. E o doze não se encontra. Então, é isso. Este exercício mostra uma aplicação interessante de ponteiros. Porque você percebe que a lista só possui o endereço do primeiro e do último. Os ponteiros do meio só são acessados por meio de ponteiros auxiliares. Então, você tem variáveis que você só acessa por meio do endereço. Você não tem um nome específico para elas. Então, mostra um potencial de uso de ponteiros, né? É isso. Implementem. Brinquem. Com isso, a gente chega ao fim desse curso de introdução aos algoritmos com C++. Nos veremos em outros cursos, como estruturas de dados, por exemplo. Aguardo vocês futuramente nesses outros cursos. Tchau. 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 Tchau.